Oi meus amor, boa noite pra vocês meus amor Meus amor, hoje foi a maior correria na rua de novo Mas já cheguei correndo Pra fazer a janta que eu ainda tô na igreja ainda Então eu tô... Eu já tô fazendo um arrozinho Botei no fogo aqui mais rápido Tô fazendo um arrozinho de um minuto Já tenho feijão Vou jogar um óleo Um alhozinho No feijão Vou fazer... Fiz uma saladinha de tomate, ó Botei um pouquinho de cebola E vou fazer um bife de figo Do que eu comprei figo do jubô e hoje pra fazer Tá? Aí eu vou fazer um bife E vou abrir um recebido pra vocês Recebido, eu recebi várias cartas E recebi também um recebido de um amor nosso Tá? Só vou pegar o fígado Só vou pegar o fígado aqui pra me fazer O fígado tá tão grande E aí, que figo do grande é esse, gente? Eu tenho que botar... Vou botar numa bacia Como eu tô com um pouco de pressa Eu já peguei O bifão Já peguei Já botei ali no... Já botei o alho A pimenta do reino O sal Tudo aqui na panela Aí... Eu boto ele até grande ali Mas aí eu corto ele aqui Olha que grandão Vou cortar ele aqui Quando é fígado, assim Eu não gosto de lavar a carne, não Porque eu acho que tira o sabor Dependendo da carne A gente não é bom lavar Tira o sabor da carne Eu não lavo, não Então me abriu uma peça de fígado pra mim Limpou E me deu Vou botar ele fritar aqui Enquanto ele tá fritando Ah, não sei frango Carne de porco Aí eu gosto de lavar Entendeu? Agora carne de boi Eu não lavo E nem quando eu trago O bife de fígado pra casa Eu não costumo lavar, não Pra fazer, não Acho que tira tudo o sabor Tira o sabor da carne Só faça ele bem passadinho Porque eu até teste O carne mal passada Que vocês acham Daí Enquanto ele tá no fogo aqui O nosso arroz de um minuto Já pegou pressão Nós vamos abrir o recebido Nós vamos abrir o recebido nosso agora Que vocês vão ver Vocês vão ver o recebido Recebi cartas Recebi várias cartas Tá? Ó, recebi Vou chegar com a câmera pra cá Porque eu ficando com o rosto Na luz assim Vocês me veem melhor Não vê? Ó, ó Aqui vocês me veem melhor Meus amores Eu recebi uma carta Da Luciene Lima Lá de Curicica De Jacaré Jacaré E Jacaré Paguá Rio de Janeiro Tá? Eu não vou abrir todas agora Porque Eu vou ler Vou ver o que se trata E depois eu vou fazer Algum comentário Se tiver alguma coisa assim Né? Eu vou fazer comentário Recebi também uma carta Da Odineia Monteiro Ela é lá de Casa Verde São Paulo Recebi outra carta Meus amores Da Lilia C Firmino Ela é da Vila Verde Sergipe É Uruba Uba 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 Sergipe Lá de Sergipe Essa carta E recebi uma carta Também Da Suzana Ela é de Curitiba Paraná Recebi uma carta dela Vou ler essas cartas Sim, meus amor Vou ler tudo Com muito carinho Amanhã Agora Eu tô ajeitando Essa janta Né? Fazendo essa jantinha Pra deixar adiantada Vou pra igreja Agora mesmo Depois Quando eu chegar Eu vou ler ainda Tá? Aí eu vou ler As cartas Todinha Muito obrigada Muito obrigada Por ter mandado Essa carta Por ter pedido O tempo ali Escrevendo Pra mim Eu agradeço Muito mesmo E recebi Gente Do Estéfano Estéfano Augusto Benal Ele é De Uberaba Minas Gerais Tá? Nós vamos abrir E agora Nós vamos abrir Agora A caixa Do Estéfano Pra gente ver Vamos abrir Meus amor Pra gente ver Então O Estéfano Falou comigo Ele tava rastreando Aí ele falou Dona Rúbia Já chegou lá no correio A lembrancinha Que eu mandei Pra senhora Tá? Inclusive O Estéfano Já falou pra mim Eu já tava esperando Que o Estéfano Falou pra mim Ó Dona Rúbia Eu tô mandando Uma lembrancinha Pra senhora E pras suas netas Então Tá aqui Vou abrir Pra vocês Todos ver Nós Nós vamos ver Então Agradeço muito Os Estéfano Estéfano Sempre Estafano Comigo Também Vou abrir Vou ter que abrir Aqui pra meu lado Ó Já vou contar Um minutinho ali Que o arroz Já começou Pelo pressão Eu vou na igreja Quando eu chego As coisas Já tá toda Adiantada Aí eu já tenho Que A hora que a gente Sair da igreja Que chegar em casa Se a comida Estiver pronta Melhor Ele vem Envaladinho Ó Não tem nome Pro lado de fora Deixa eu ver Aqui Ah O Estéfano Mandou alguma Alguma cartinha Ele tá falando Aqui Que os presentes São simples Mas é de todo Coração Do seu filho De coração Que te ama Estéfano Ele tá falando Isso aqui Ele tá falando Também pra mim Me desejando Ele tá dizendo Assim ó Quando duas pessoas Se amam Não tem como Casamento Não tem como Casamento Não dar certo Desejo tudo De bom Pra vocês Obrigada Te amo Mãezinha Obrigada Meu filhão Meu amor Te amo Aí Olha só Aqui Que eu sei Com certeza Essa aqui é Das meninas Ó Vamos abrir Cinto Esse cinto Esse cinto Deve ser Pro Tonho Deve ser Pro Tonho Um cinto De óleo Ó Deve ser Pro Tonho Ó Mandou um presente Pro Tonho Ó Mandou um cinto Pra ele Vou até embulhar De novo Vou até embulhar De novo Que depois O Tonho Desembulha Vou até embulhar Ah Meu Deus Eu abri o presente Esse aqui Com certeza Que Tonho Eu vou embulhar De novo Eu vou deixar embulhado De novo Depois O Tonho Teve ele Alindo o cinto Gente Vai amar isso Agora Vou abrir Deixa eu dar uma Mexida Só agassar Nessa carinha Nossa Eu boto assim Deixa fazer Eu não gosto De carne mal passada Deixa Tá no fogo baixo Eu vou deixando Cretar Não gosta de carne mal passada Ela vai cozinhando Aí Ó Agora Nós vamos abrir Esse aqui Aquele ali Com certeza Do Tonho Mandou pro Tonho Eu já sei Tá O que eu vou receber Só vou ver Só vou ver Agora Eu já sei Que ele já me falou Tudo Ai gente Do céu Olha que lindo Ele já falou Que o conjunto De cordão Pera aí Com pulseira E o brinco É meu Olha só Olha que pulseira Linda Meu amor E olha aqui Gente Que gracinha Ah Pera aí Que eu vou arrumar direitinho Pra vocês ver melhor Pera aí Olha isso Gente Olha que coisa linda É um conjunto De brinco Com cordão Olha que lindo Ai Estéfano É lindo Nossa mãe Olha o brinco Que chique Vou usar Vou aproveitar Esse dia Que eu vou passear E vou usar Lindo demais Estéfano Agora vou mostrar Para vocês A pulseira Que coisa linda Gente do céu Que pulseira linda Olha Olha isso Meus amor Olha isso Pizentinho De elefantinho Muito lindo Mermo Ah Vou usar Mermo Que coisa Mais linda Que coisa Linda Olha Olha aqui Meu amor Olha que lindo Hum Está arriscado Eu usar Essa pulseira Até no mamão No dia do meu casamento Que eu posso Botar uma pulseira E posso botar um brinco Ó E combina Porque é uma pérola Branca Forradinha Com a telinha Brilhosa Combina Totalmente Com o meu Combina Totalmente Com o meu vestido Agora vou mostrar Para vocês Ah Que gracinha Gente Ah Ele mandou Para cada um Para uma neta Gente Eu vou mostrar Um por um De tão lindo Que é Tão mimoso Que é Olha aqui Olha Olha os brinquinhos Hum Cada um Mais lindo Que o outro Olha isso Ó Tipo uma coroinha É uma coroinha Está vendo É uma coroa Ah Que bonitinho Esse aqui É uma bonequinha Nossa Que bom gosto Tem esse teto Olha que coisa linda Olha Olha meus amor Lindo Ó É um Para cada neta Olha que coisa Mais rica Cada um Mais lindo Que o outro Estéfano Que bom gosto Estéfano Vai me ver Usando tudo isso Vou botar Cero Vou botar O brinco Vou botar Colar Está lindo Demais Agradeço Tanto de vocês Tanto de vocês Meus amor Cada um Que mandou Essas cartas Vou abrir Uma por uma Vou ler Na hora que eu voltar Da reunião Eu vou ler Tá Com muito carinho Com muito amor Vou dar muita atenção Ali nessas cartas Tá Pode deixar Que eu vou estar lendo Tudo E agradeço Muito a vocês Meus amor Enquanto eu estou Adiantando a minha Jantinha aqui Eu já aproveitei Já fiz esse recebido Já fiz esse Já mostrei Esse recebido Pra vocês Já desliguei Com o arroz De um minuto Já ficou Tá Eu botei no pás Com vocês ali O arroz Já ficou mais de um minuto Ali no fogo A minha sorte É que está no fogo Bem baixinho Se não queima Se não queimava Não está com cheiro não Porque eu botei Eu botei no fogo Bem baixinho A panela está dando pressão Mas fica no fogo baixinho Eu já fiz As outras vezes Não queimou não Aí Enquanto esse pico Acaba de cozinhar Aqui Sabe o que eu faço? Olha lá Eu boto Ainda boto Um pouquinho de água Ainda para cozinhar Não gosto de coisa mal passada Bota Bota A cebola E deixa ela dar gosto Deixa ela dar gosto Na comida Na carne Ó Que aí já fica até o caldinho Viu? Fiz a saladinha de tomate Boto ali Aí está prontinha Está prontinha A nossa janta Então nós vamos ficar por aqui Meus amores Vocês viram? Os recebidos Fomos com a bala De entregar os convites Tinha muita Argino Muita coisa Aí Eu fui lá Para a Fátia Fátia pediu para me descer Depois Trouxe as crianças Aqui um bocadinho Aí as crianças Quiseram ficar Então eu disse Ir lá para escolher Sandalinha Sandalinha Para elas usarem Com o vestidinho de daminha Aí fui lá com ela Porque eu fui lá Com as crianças Que praticamente Ela comprou a sandália Chegou em casa Compou sem as crianças Chegou em casa A sandália da Manu Ficou apertada E a sandália da Rebeca Ficou apertada também Fui lá trocar Sorte que eu achei Do mesmo modelinho Né? Cor diferente Mas assim Tudo no tom assim Que dá para usar Como o vestido é longo Não vai aparecer Muita sandália Mas pelo menos Já fui lá Já troquei Queria mostrar para vocês Olha meus amor Vou aproveitar E vou mostrar A sandalinha de vocês Olha que gracinha Olha que gracinha Com lacinho Com tudo Olha a outra Não tinha da mesma cor Mas olha a outra Tudo mais ou menos Que tem a ver Assim com a cor da festa Vai botar o vestidinho longo Mas vai botar Essa sandalinha aqui Vai botar Essa sandalinha Para elas Vou botar o vestidinho Delas Mesmo se aparecesse Olha que coisa linda Olha Olha essa Queria as duas Da mesma cor Mas só cabia Assim Então a gente compra Daqui Compra de lá E aí quando vê Meu filho Já está um rombo De tanta coisa Qualquer coisinha Que você vai fazer Pouca Qualquer coisinha Que você vai fazer Pouco Gasta Vocês já viram Como é que é? Então nós vamos Ficar por aqui Meus amor Amanhã nós estamos juntos De novo Beijo Deus abençoe Meus amor Tchau Tchau Obrigado.